...entrar na baliza, valeu, João Pica... É goló, Torriense! Goló! 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 É do Torriense! Pedro, Pedro Bonifácio! Ele que se redime depois de ter falhado uma grande penalidade ali no coração da área, a ganhar a bola a driblar um defesa e a rematar forte e colocado para o fundo da baliza de Rui Silva, vai havendo taça de Portugal aqui em Torres Vedras, quando estamos já no tempo de compensação nos 4 minutos concedidos pelo árbitro da partida João Mendes. Nesta altura então, para lá dos 90 minutos Torriense, 1 Nacional, 0 marcou Pedro Bonifácio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!